Pessoal, há tempos atrás assim que eu peguei minha PR, eu fiz um vídeo e lancei aqui no canal. Tava sem válvula, toda original e teve duas pessoas que fez os comentários lá, que disse que eu tinha apresentado um chumbo e tinha usado outro. No caso, eu tinha apresentado esse chumbo aqui, o rifle round e tinha usado aquele cabeça chata que é para competição, por causa que eu fiz os tiros e fiz esse corte nesse papel. Eu expliquei para eles, esse papel é um papel endurecido, ele já é próprio para tiro em campeonato, para facilitar o comentário do juiz, na hora que for julgar os tiros. Então, hoje eu vou repetir esses tiros aqui, na mesma distância, com o mesmo chumbo, para a gente ver como vai ficar o resultado. Beleza, agora eu não lembro o nome da pessoa que questionou, mas eu vou colocar no vídeo aí, que vocês vão ver. Eu vou levar a pincelar para a gente colocar lá. E a segunda pessoa disse que eu tinha trocado o chumbo de chumbo, ou no caso teria trocado os alvos. Então, hoje eu vou estar fazendo aqui, deixa eu só colocar aqui no lugar. Pronto. Tá aí, ó. O alvo, eu vou estar mirando aqui, ó. Esse aqui é o original, daquele tempo ainda, eu achei ali nas minhas coisas, e hoje eu vou fazer o vídeo. 5 disparos aqui embaixo. Beleza, nesse pontinho de referência. Vou estar tirando lá de baixo, de onde está minha mesa, e os tiros vão ser todos filmados sem corte. Está aí a carabina, ó. A minha PR. E esse aqui é o chumbo que eu vou usar. vocês estão vendo lá em cima, lá no cantinho do celular, vocês estão vendo lá, bem aqui, ó. aqui tá o alvo. Beleza? Chumbo é o round, eu vou estar usando. 5 disparos. e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver como ficou. Lembrando que eu estava usando esse chumbo aqui. Chumbo Raud. Beleza. Esse chumbo aqui. A carabina é a PR900W. Vamos lá conferir. E aí, pessoal. Disparo furão aqui. Você está vendo aí. Cortou do mesmo jeito. Entendeu? Está aí, ó. Para quem acha que o chumbo não corta, é que nem o cabeça chata, por causa que aqui é um papel endurecido. Mas vocês estão vendo aí, ó. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Como eu falei, que não tem necessidade de eu estar falsificando o vídeo. Certo? Não ganho nada com isso. Faço porque gosto. Beleza? Valeu. Tchau. Tchau.